Imagino que vocês já conheçam a ansiedade, né? Vocês sabem como que as pessoas agem quando elas estão ansiosas. Tem filmes falando sobre isso, desenhos falando sobre isso. Imagino que vocês conheçam pelo menos uma pessoa que tem ansiedade perto de vocês. Eu, particularmente, sou uma pessoa que tenho muita ansiedade, sou muito ansiosa. O único remédio que eu tomo é para a minha ansiedade, porque eu sofro demais com isso. Mas vocês já ouviram falar sobre o tema ansiedade social? Eu posso dizer que, além da minha ansiedade, eu também tenho ansiedade social. E eu acho que muitos autistas compartilham dessa mesma ansiedade. Como o termo já diz, ansiedade social se refere ao fato de você estar, ou você ter que socializar com outras pessoas. É o fato de você estar no mesmo ambiente que outras pessoas. É o fato de você estar com pessoas ao redor. Seja uma pessoa, seja duas, seja num ambiente em casa, seja num ambiente conhecido, seja num ambiente que você nunca foi antes. É muito comum ter essa ansiedade social. Eu, particularmente, quando eu já conheço essas pessoas, eu me sinto um pouco mais tranquila em relação a isso. Principalmente se essas pessoas já sabem do meu diagnóstico. Principalmente se essas pessoas me conhecem um pouquinho, assistem meus vídeos. Eu acho que já fico mais, né, eu vou dando um pouquinho mais relaxada. Com a minha família eu fico mais tranquila. Mas toda vez que eu vou pra algum lugar onde tem pessoas, eu fico ansiosa. Tem alguns lugares onde eu vou ficar menos, tem alguns lugares onde eu vou ficar mais, e tem alguns lugares onde eu vou ficar muito. E esses lugares onde eu fico muito ansiosa, eles têm algumas coisas em comum. A primeira coisa é quando esse lugar é desconhecido. Se eu nunca fui pra esse lugar, se eu não sei como serão as pessoas, se eu não sei o que esperar, e se eu estiver sozinha, nossa, pode saber que meu coração vai estar a mil. Eu posso estar muito animada de estar no lugar, mas eu vou estar nervosa, eu vou estar ansiosa. E quando eu vou pra certos lugares e eu tenho alguma companhia, tipo meu marido, por exemplo, eu fico um pouquinho mais calma, mas ainda assim me causa uma ansiedade muito grande. E essa ansiedade, eu posso explicar pra vocês, que não é só a questão de palpitação, não gera só isso. O meu cérebro, é como se o meu cérebro e o meu pensamento ficasse ansioso junto. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso direito pra vocês, mas a minha mente vai muito rápido. Então, por exemplo, quando eu tô num elevador, e tem alguém junto ali que eu não conheço, eu fico pensando, nossa, será que eu falo alguma coisa? Não, mas se eu falar, a pessoa vai pensar isso. E aí minha cabeça vai, vai. Vai, vai. E quando eu vi, já tá na hora de sair do elevador e eu acabei não falando nada. Ou quando eu vou num jantar com outras pessoas que eu conheço mais ou menos, eu fico pensando, o que que eu falo? Mas será que eles estão pensando de mim? Mas se eu falar isso, eles podem pensar isso? E aí eu vou, 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 vou. Então, quando meu marido vai junto, eu meio que me, não que eu me encoste nele, né? Nem fisicamente, mas assim, tipo, eu vou me espelhando nele, entendeu? Então, tipo, ele começa a falar com as pessoas, eu vou indo junto. Ele vai, ele faz alguma piada, eu fico ali, né? Então, assim, eu consigo me soltar um pouquinho mais, mas ainda assim eu vou ficar apreensiva. Eu não vou ficar completamente relaxada porque sempre vai ficar naquela coisa. E agora? Será que tá tudo bem? Será que eles estão gostando? Será que eu tô fazendo alguma coisa? Será que tem alguma coisa na minha cabeça? No meu cabelo? Será que... Sabe? Então, a minha mente não para e eu não consigo relaxar e ficar prestando atenção na conversa, por exemplo, porque a minha cabeça vai estar, ó, a mil. E deixa eu dar um outro exemplo, um pouquinho mais presente aqui na minha vida. Hoje eu tava montando uma palestra que eu vou dar. Essa palestra vai ser em outra cidade. Vai ser no mês que vem, mas vai ser daqui a alguns dias já. E o Marcel não vai comigo. Ele e as crianças já vão estar viajando porque eu vou dar a palestra e um dia depois da palestra eu também vou viajar. A gente vai ver a nossa família e tal. E o Marcel vai antes com as crianças. E, gente... Meu coração tá assim, ó. Tá a mil. E esse lugar que eu vou palestrar é um congresso muito, muito legal. É um congresso grande. Mais ou menos, sei lá, umas 3 mil pessoas vão estar lá. Pessoas de fora vão estar palestrando também. E eu tô muito, muito animada. Tô muito feliz, muito honrada por ter sido escolhida pra ser uma das palestrantes. Mas eu confesso que eu tô ficando muito, muito nervosa. Muito ansiosa. Porque eu não sei como que vai ser. Eu não sei o que esperar. E se fosse algo assim, ó. Todo mês você vai palestrar nesse mesmo lugar e tal, tal, tal. Sempre a mesma coisa. A primeira vez que eu iria, eu sei que eu ia ficar ansiosa, ficar nervosa. Mas as próximas vezes, como eu já sei o que esperar, eu já ia ficando mais, né, um pouco mais tranquila, pelo menos nessa relação do que esperar. Mas é a primeira vez que eu vou palestrar nesse lugar. É a primeira vez que eu vou palestrar nesse congresso. Eu não sei como que vai ser. Não sei como que as pessoas vão reagir. Não sei se as pessoas vão gostar de mim. e aí minha cabeça vai. E vai, 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 vai. E é engraçado porque eu também sentia sempre, eu sempre tive essa sensação antes do espetáculo, quando eu dançava balé. Vocês sabem que eu danço balé desde pequenininho. Sou formada em balé. E eu tinha essa mesma sensação. Como que vai ser? O que as pessoas vão achar? Então, eu sempre fiquei muito nervosa antes e muito nervosa depois. durante, quando eu tô falando pra muitas pessoas ou quando eu tava dançando, era como se eu, eu tenho a sensação de pertencimento. Sabe? Tipo, eu tô aqui pra falar algo, eu gosto, eu me sinto bem, mas o antes e o depois eu fico, minha nossa, será que tão gostando? Como será que tá? E a cabeça vai a mil. E essa sensação, principalmente pelo fato do Marcel não estar indo junto, eu não tô sentindo isso só pela questão de eu palestrar pra três mil pessoas. Claro, eu fico nervosa, ansiosa, como que vai ser e tal, mas a minha ansiedade social não é só em relação a isso. A minha ansiedade social é como que vai ser desde a viagem até eu ir pra rodoviária, porque o Marcel já não vai estar aqui, então eu já vou ter que pegar Uber pra ir pra rodoviária. Como que vai ser no ônibus? Será que minha passagem vai estar certa? E se eu der alguma coisa errada e a pessoa falar o que que eu vou fazer, como que eu vou resolver? Ou, por exemplo, na viagem o ônibus vai parar num posto, num lugar pra comer, mas será que eu desço? Mas e se o ônibus me deixar? Sabe, então, gente, é tanta coisa que eu vou pensando. Aí, por exemplo, eu vou chegar lá no lugar, vai ter alguém me esperando, vou ter que pegar um Uber pra ir pro hotel, vou pro hotel primeiro, eu vou pro congresso direto, mas eu vou com essa roupa, eu vou com uma roupa, a roupa que eu já vou palestrar, eu já vou pronta, eu não vou, eu vou pro hotel, sabe, então assim, ó, a cabeça vai, e vai, e vai, e vai, e eu sei que essa minha ansiedade social, que é uma ansiedade normal, né, tipo, faz parte da ansiedade, claro, ela me privou de muitas coisas, eu já deixei de participar de muitas coisas, por ter esse sentimento, por ter essa sensação, eu sei que muitos de vocês também deixam de fazer coisas pra não precisarem ter esse, essa sensação, esse sentimento, e eu acho que até por um lado, é muito bom a gente ter essa força pra dizer, não, não quero, não vou fazer isso, mas às vezes, essas, as coisas que a gente é convidado, ou esses desafios que a gente precisa passar, elas vão fazer bem pra gente, e é a mesma coisa com essa palestra, é um exemplo, né, então, é algo que vai me fazer bem, é algo que eu tô muito animada, é algo que eu vou me sentir muito honrada, eu tô me sentindo muito honrada, então, é algo que eu quero fazer, né, não é uma coisa assim, tipo, ai não, isso vai me fazer mal depois, não, eu quero ir, eu quero estar lá, eu quero falar, eu quero palestrar, eu quero conhecer as pessoas, mas tem outras coisas que vão me fazer mal, e eu vou dizer não, e ok, então, o que eu quero dizer com isso, gente, é que por mais que você sinta, por mais que você tenha essa ansiedade social, não deixe de fazer coisas que são pro seu bem, não deixe de fazer coisas que vão fazer bem pra você, por essa questão de ansiedade social, e gente, olha, essa questão, ela vai de muitas coisas, igual eu citei, pode ser uma coisa super simples, como simplesmente entrar no elevador, e você ficar se perguntando o que que você fala, como que você age, silêncio, ou por exemplo, fazer a unha, ai, a manicure tá muito quieta, e agora, o que que eu falo, será que eu puxo algum assunto, deixa ela quieta, não, se eu tiver quieta, ela vai achar estranho, então assim, são várias coisas, e a gente precisa enfrentar, e o autismo, ele me trouxe muitas coisas negativas, né, muitas dificuldades, muitos desafios, esse sendo um grande deles, muitas vezes eu já deixei de convidar pessoas pra vir na minha casa, já deixei de sair com outras pessoas, já deixei, né, já deixei de me socializar, de ir em jantares, e festas, de conhecer pessoas novas, por essa sensação, que é tão difícil explicar, e ela é mais difícil ainda de explicar, pra pessoas que não tem essa sensação, eu falar com você, e você ver, nossa, mas eu também sinto isso, nossa, mas eu também penso isso, é uma coisa, mas e pra gente explicar, essas sensações, tipo, ó, eu não consigo conhecer pessoas novas, porque eu fico muito ansiosa, eu fico muito nervosa, meu coração começa a palpitar, eu não sei o que pensar, minha mente vai a mil, essas pessoas vão olhar pra gente, vai, só conversar, é só dar ui, é só ir, só vai, é só vai, né, então muitas pessoas acabam desmerecendo, né, ou invalidando o nosso sentimento, é, mas eu tô aqui pra dizer que, por mais difícil que seja, tentem, se aquilo vai fazer bem pra você, se aquilo vai fazer bem pra sua carreira, se aquilo vai te ajudar de alguma forma, não deixe de fazer, vão, como eu citei pra vocês, eu vou estar viajando sozinha, né, eu vou de ônibus, aí de lá, pego um voo, fico em São Paulo durante o dia, e à noite eu pego outro voo, e tudo sozinha, e eu não tô, super tranquila não, tô bem nervosa, eu já fiz isso outras vezes, mas eu acho que agora, é mais assim, tipo, vai, Violet, você precisa enfrentar isso, agora você, né, você não tem outra opção, você tem que fazer, e eu acho que assim, ó, eu gosto de pensar da seguinte forma, eu vou ter que passar por essa situação, de viajar sozinha, por exemplo, de pegar um voo sozinha, mas não é melhor eu passar por essa situação, com o pensamento de que eu vou conseguir, com o pensamento de que vai dar certo, com o pensamento de que se algo não der certo, eu vou tentar resolver, do que eu ir pensando, ai, nossa, ai, que ruim, ai, que sensação horrível, ai, por que eu vou desistir, ai, por que eu vou isso, ai, por que não dá certo, ai, por que, se eu for com esse pensamento, é meio que eu só estivesse trazendo todos esses pensamentos, né, esses sentimentos ali pra mim, então, quando eu vou passar por alguma situação assim, eu vou ficar nervosa, eu já sei disso, mas, eu tento controlar a minha mente, pra eu ir focando nos meus pensamentos positivos, nos pensamentos que vai dar certo, e eu acho muito legal, gente, de verdade, o filme lá da Divertidamente 2, que traz, né, a questão da ansiedade e tal, e eu não sei se vocês assistiram esse filme, gente, mas tem uma cena, onde a personagem Alegria, tá tentando voltar pro controle, né, das emoções, e a ansiedade que tá no controle, e ai, tem um monte de personagenzinhos, assim, como se fosse, tipo, como se todo mundo estivesse num escritório, numa mesinha de escritório, e todos esses personagens, eles estão montando situações, que pode dar errado, do tipo, ah, mas e se eu cair, ah, mas e se alguém vier e me fazer cair, escorregar, vou passar vergonha, e se alguém der risada de mim, todas essas situações, assim, complicadas, né, que o nosso cérebro realmente vai trazendo, nossa ansiedade realmente vai pensando, e ai, o que que ela, a personagem Alegria começa a fazer no filme? Ela começa a desenhar, pra eles desenharem situações, que podem dar certo, e é isso que a gente tem que, meio que forçar, gente, porque querendo ou não, a gente não pode deixar a nossa ansiedade, controlar a nossa cabeça, a nossa mente, né, o nosso coração, a gente precisa realmente lidar com o fato de que, tá, realmente, muitas coisas podem dar errado, mas muitas coisas também podem dar certo, por que a gente vai ficar pensando só no ruim, se as coisas boas estão aqui, né, e eu gosto de sempre estar preparada, então, não me entendo mal, quando vocês estão pensando em situações que podem dar errado, pra vocês estarem preparados com a solução, é uma coisa, mas você só ficar pensando no ruim, no ruim, no ruim, no ruim, e vai, e vai, e vai, a gente só vai se afundando cada vez mais, então, por exemplo, o que que eu gosto de pensar, ah, se eu chegar lá na hora de fazer o meu check-in, e meu passaporte estiver errado, o que que eu vou fazer? Ah, se eu esqueci meu passaporte, o que que eu vou fazer? se eu chegar lá na hora e minha mala passar do peso, o que que eu vou fazer? Nessas situações, eu acho muito importante a gente estar preparado, e a gente saber do que chegar lá na hora e tipo, ah, nossa, eu nem tinha pensado o que que eu vou fazer, mas assim, deixar com que os pensamentos e sentimentos ruins tomem conta total da gente, isso a gente não pode fazer, e eu sei que situação, pós situação, experiência, pós experiência, eu sei que vocês vão conseguir ir, né, destruindo essa dificuldade que vocês têm, e ficando cada vez mais fortes, aprendendo cada vez mais, e consequentemente, ficando mais seguros de si. E é isso, gente, falei bastante coisas, espero que eu tenha sido clara na minha mensagem pra vocês, me conta aqui se vocês também têm ansiedade social, me conta alguma situação, que aconteceu com vocês, que vocês ficaram pensando muito, ou também me conta alguma situação, onde vocês conseguiram, né, lidar com essa ansiedade, que foi muito bom, que vocês tiraram muito proveito dessa situação, deixem aqui também nos comentários algum tema, ou alguma outra situação que vocês gostariam que eu comentasse, nos vemos nos próximos vídeos, e até mais, tchau!